Bom gente, novamente agora, definitivo, chega aqui no evento a prevenção do município de Itapajé Para mostrar aqui a ordem de serviço da Praça da Juventude Eu já falei para vocês, nós vamos também buscar a empresa que vai fazer Nós vamos acompanhar para vocês, trazer de tudo um pouco Da ordem de serviço até a conclusão, nós vamos estar mostrando para vocês tudo isso Esse é o nosso trabalho, é o nosso papel, está trazendo aí para vocês Detalhes de tudo que acontece no município de Itapajé Aqui nada passa despercebido, hoje a ordem de serviço E nós vamos acompanhar, nós vamos acompanhar tudo isso Então nós vamos acompanhar com certeza tudo isso Então agora definitivo, boa tarde, boa tarde, Moacir Domingos está acompanhando a gente Agradeço pela audiência Então lembrando também de reconhecer o trabalho do deputado federal Danilo Foch Que foi fundamental, por duas vezes conseguiu o recurso Agora vai ser feito com o recurso próprio do município Dois bilhões e duzentos mil, a prefeita chega aqui do município Então agora a gente fica em definitivo, trazendo aí para vocês os partidões de tudo isso Então é importante a gente trazer informações para vocês que gostam da nossa página A gente chega aqui no evento da prefeita do município Então agora, em breve, com certeza, inicia esse trabalho Então vamos trazendo aí tudo isso Segunda intervenção, a gente entrou na segunda vez E agora nós vamos aguardando a Luísa Ferreira, Rua Banusta Mas foi da hora de serviço e esqueceu Então é, aí chega a prefeita do município Aqui fala com as pessoas que já estão aqui aguardando Então a gente vai acompanhar aqui com certeza Já já, em instante, essa é importante, essa é importante Ombra, né? Contempla aqui o bairro Pedro Pereira Conte Agora a gente já pode, né? Com certeza, a gente já pode aguardar aí a fala da prefeita do município de Itapajá Então já já, o Raí Benalvídeo Ele trabalha, complementa, complementa aqui As pessoas que estão aqui, né? Já já, com certeza, começa Meu amigo, quem está assistindo a gente É, Jovenila Biskita, Madonita Rodrigues, Dani Souza Teatro Flora Amor, está acompanhando a gente também aqui Então já já, em definitivo, tá? Agora, mais perto, próximo E é isso Agora aqui, agora eu venho aqui Jeito Marques Ordem de Serviço, né? Ordem de Serviço da Prata da Juventude, né? Recurso que vai ser, recurso próprio 2 milhões e 200 mil, né? Aproveitar e parabenizar o deputado federal Danilo Forte, né? Que sempre lutou, sempre aí Era um sonho dele, essa obra, né? Ele fez a parte dele, lá atrás, né? Duas vezes empenhado o recurso E, dessa vez, agora vai estar sendo feito Com o recurso próprio do município de Tapajé, né? Léo Lima Vamos trazer aqui, né? Aguardar mais um pouco, né? Então vamos lá Vamos trazer aqui Os bastidores, já já, né? Agora em definitivo, né? Vamos aguardar aí A fala das autoridades, né? Que vêm aqui Prestigiar Essa Olha o rio Vamos tomar aqui ao rio Trazendo aí os bastidores E tudo isso, né? Socorro a Rodrigo, tá acompanhando também A terra de Quintino Poeta A terra do povo indiférico O mundo da pedra do fraude Que guarda a cidade Eu amo Tapajé Do povo forte como a economia A renda gera, a renda todo o dia Da beleza da igreja matriz Do padroeiro, são vocês o que assistem Gisele Alves Maria Nazaré Representando a força da mulher Marcado na história A graça da abolição Eu amo esse chão Eu amo Tapajé Guarda Municipal aí também Pra avisar até a próxima eleição Ao vivo Ao vivo pra vocês Gabriel Júnior Tá assistindo A Luiz Ferreira Tá precisando de terminar Socorro a Rodrigo A Bel Cristina Tá acompanhando A Diana Márcia Também tá acompanhando E a gente vai Mostrando aqui os bastidores E tudo isso Então Importante Retrazer pra vocês Já já Então já já É aí Aonde tem isso Isso é tudo Eu amo Tapajé Eu amo Tapajé Mostra aqui Ó o vivo A gente tem aqui várias vezes Aqui vale mesmo Então agora A prévidão É De ser feito aí Desse trabalho Que nós estamos mostrando aqui Já já Aí É Outras pessoas participando Vamos fazer aqui Uma panorama Que estudo isso Ó Assim daqui Uau Vamos aguardar. Vamos aguardar. A gente festeja. A gente vai... O Ricardo Lóis diz o seguinte. O mercado público é mais simples de concluir. E está parado há sete meses. Tomara que não seja igual. Então, infelizmente, a gente vai só acompanhando o que tem no município de Itapajé. Mais uma piada da gestão. A gente vai acompanhando aqui. E é o que a gente vai vendo aqui no momento. Então, infelizmente, é o comentário de quem está assistindo aqui. O nosso... A nossa live, né? Amigo, antigo campo do Madeirão, do mais velho do homem. Então, você vai vendo aí. Vamos lá. Estão ao vivo para vocês. Estão ao vivo, né? Está gravando a autoridade aqui, né? Você que acompanha com a gente. Vamos lá, acompanha. Vamos lá, acompanhar. E tudo o que acontece em Itapajé. Então, é importante que a gente venha a prediviar esse evento, né? Essa outra serviço. Então, é importante que você compartilhe, que você curte, também que você comente. A gente fica feliz aí, com certeza, com esse trabalho. Eu não preciso de você. Quer levar a informação. Quer levar a notícia, né? Não é você que vai me dar na primavera as florecinhas. Meu amigo Ricardo Góes. Está com frente. É vereador, né? É ex-vereador aqui do município de Itapajé. E... É um professor influente da polícia, né? Então, agradecer também ao Ricardo Góes. Então, agradecer também ao Ricardo Góes. Vou cantar na mesa. Um jogador conhece o jogo pela regra. Não sabe do que eu já tirei letivitéra. Só pra te ver, só pra te ver. Olha, João Góesio é vindo. Beleza, é matéria. Bola. 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 Antônio Aulis, pede das pessoas que vão a esse evento da prefeitura, sempre estão os mesmos. Normalmente são pessoas contratadas. Bola. 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 aí das autoridades, o pessoal da atitude está aqui, já gravou com a prefeita, já gravou também com autoridades aqui, e nós vamos acompanhar tudo isso. Parabéns, o trabalho também do nosso colega de profissão aqui, jornalista, o Jami Paralmeida está aqui, e faz um trabalho sério e importante também para o município que está partindo. Então já já, em definitivo, já já, né? O prefeito já está aqui, né? Já está aqui no evento, né? Tem a secretária de educação, secretária de cultura, tem vereadores também, estão aqui, prestigiando. E nós vamos estradando, tudo isso, para vocês ouvirem. Já já, fala na prefeita. Já vamos acompanhar tudo isso, já fala na prefeita, só quer ver no bretão agora, né? Jorge Bonaparte, que esteja feito logo, a juventude merece. Verdade. Então nós vamos trazer aí ao vivo, né? Já já. Vamos acompanhando aí, né? Vamos acompanhando, né? E lembrando que nós estamos no mês do aniversário do município de Tapajé, nós estamos aqui querendo divulgar aí o calendário das festas do município de Tapajé, né? Com certeza, a gente quer que sejam bandas boas, vai tocar aí para a população. Então nós vamos acompanhando aí, é... o cronograma da Edsérgios. Agora pode tirar a foto, o sol está dando para tirar a foto, não. Mania que dá e passa, feito brincadeira, o amor deixa marcas, que não dá para pagar. Sei que errei, estou aqui para te pedir perdão, cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo. Aí, doido para jogar bola, né? Quando você é pronto, né? Estou esperando aí, viu? Não encontro uma palavra só para te dizer. Ora, patrão, a gente quer saber da Ouro Bonetama, né? Agora a gente quer saber do tamanho, é muito importante. E tem uma coisa que fique certo. Não, não, não. A porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. E outra coisa, de preferência, de cravo, a nossa autoridade maior que é prefeita. A gente não gosta de ouvir ela. A porta vai estar sempre aberta, amor. Quando você fala, eu compartilho Na hora que você chegar Eu não gosto de ir lá não, sabe? Não, mas tem que perder esse medo Porque uma fala é sempre importante, né? Eu não gosto muito não, sabe? Eu concordo com você Acho que não tá certo, né? É, porque é importante Eu não gosto de muita mangueira Então eu tô falando exatamente, sabe? Se eu conseguir, eu vou Parabéns a ela Não, eu tô Sei que ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito isso, mas ao vento Não é coisa de momento Vai pra passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira Tem o nome da chamada Que não dá pra pagar Fecha o roupa do Sei que eu tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração da mão Desejo perdão de força Deixa eu ver quem tá comentando aqui A gente, será que quem aqui Não dá pra ver aqui o comentário Mas dizia, hoje a prefeitura Deveria melhorar a condição de trabalho Do Demontran de Itapajé Da Guarda Municipal Que todo evento São os guerreiros que estão participando Ah, isso aí sem dúvida nenhuma A nossa Guarda Municipal aqui É mais do que a FCA Doutor do Zé Tem aí também Roda escolar Renda de toda a região Com efetivo reduzido Mas faz um trabalho brilhante E o Demontran Sem dúvida nenhuma O Demontran é o outro O outro Equipamento importante Mais do município Então A gente pode deixar aqui De Parabenizar com certeza Aqui Sobrou até Pambiguinho de aí Pequeno Ô, música chata Mas aí Comentaram aqui De quem tá assistindo Meu amigo Cícero Neves Tá acompanhando É Vai ser a obra igual Do mercado Vai parar Segundo aqui Quem tá comentando Francisco P.P. Tá acompanhando José Rossi Bem amigo rapaz A questão do Zorupu Lá no centro Qualquer dia fazer lá Um vídeo lá no centro Que tá atrapalhando lá Prejuízo pra todo mundo É Cícero Salho Recurso próprio Né Infelizmente Quando já já vai começar Nós estamos aqui Continuando Os bastidores De tudo isso Então Agradeço A vocês Que estão acompanhando A gente 50 pessoas Assistindo A gente Marcos Tá acompanhando ainda Nosso trabalho Já já Agora Definitivo Praticamente Uma hora e meia De atraso De um evento Mas nós vamos aqui Seguindo Mostrando pra vocês Já já Agora deu uma Baixada do som Meu amigo Deu pequeno Né É Jez Marcos É o cara Nada A gente tá aprendendo Aqui A gente chama O nosso trabalho Trazer o que acontece Marcelo Mota Parabéns meu Pelo seu trabalho Você é Contribuindo Com tudo que acontece Que o município tá pagando É É importante Quanto mais informação Mais Credibilidade No que a gente vai fazendo É melhor Então O Aluí O Demutré É um forte De arrecadação Pra prefeita Eu falo aqui do Aluí Então você vai comentando Vai interagindo Que a gente vai trazer Pra você Vai comentando Vai comentando Na nossa live Já já tem a fala Da prefeita do município Já já Nós estamos acompanhando Aqui o Oriente Na live Mas vai Vendo aí Já já Tem esse evento Fazendo tudo pra ganhar O meu carinho Fazendo tudo pra ganhar O meu amor E encontrou A porta aberta Sem ferro e sem tremela E no meu peito A cicatriz Quando me vela Aí você A postou Tudo E me ganhou O que será Cheio de marcha De hoje Eu sou polêmica Muito bem Parabéns É Não perde uma imagem não Né É isso A porta aberta Sem ferro e sem tremela E nós vamos Agora vai começar E nós vamos Um pouquinho mais lá pra frente Pra gente pegar aí A fala da prefeita Do município De Itapajenta Então nós vamos Vai complementar Vamos aguardando aqui Aí Vamos lá Estamos aguardando também Né Pra trazer ao vivo Pra você A fala aí Da prefeita Do município Dessa importante Ordem de serviço Né Queria até aproveitar aqui Parabenizar o deputado Federal do Anifor Tá pra gente Já empenhou duas vezes Esse recurso E agora Um recurso próprio Do município Segundo a prefeita Né Mas ainda pode deixar Parabenizar Então boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Bom finalzinho de tarde Aí a todos Vocês que estão em casa Oi, oi Você que tem o seu comércio Vocês que estão aí Podem chegar mais pra cá Tá bom A gente vai começar agora A nossa Ordem de serviço Da Praça da Juventude Aqui no bairro Ismerino Gomes Mais uma conquista Aqui pro bairro Tantas conquistas Que eu vou deixar aqui Pra nossa Prefeita municipal Doutora Gorete Caetano Relembrar aqui tudo Que já foi feito Dentro da sua gestão Aqui no bairro Quantas entregas A gente já realizou aqui Inclusive ali Daquela creche Né Uma creche Que era o sonho Aqui do bairro E foi concretizado Dentro da gestão Municipal Aqui dentro da gestão Da doutora Gorete Caetano Já convido também Aqui os nossos Vereadores presentes Pra já virem aqui Pra frente Por favor O nosso vereador Nonato Etevino Venha pra cá Por favor Uma salva de palmas Para os nossos Vereadores aqui presentes Hernando Mesquita Nosso amigo Edemir Pica Pau Fabrício Venha pra cá também A nossa querida Glaucia Nossos vereadores Estão conversando Com a população Podem vir pra cá Viu É aqueles Rapaz Olha Sempre junto Né Ajudando ali O amigo Nonato Que ainda Que ainda Está se recuperando De uma lesão Não é Nonato Vamos fazendo a trilha O Abelardo Também Nosso amigo Vereador Todos aqui presentes Meu amigo Renatinho Da Maritacata Por favor Venha pra cá Também Convido Agora também Os nossos Secretários Do município Nossa querida Patrícia Caetano Venha pra cá Nosso amigo Jona Ayrton Professora Rose Gomes E a nossa Chefe de gabinete Rayane Costa Quero abraçar aqui De uma maneira Toda especial A imprensa Que veio fazer A cobertura Aqui do evento Abraçar a turma Da Atitude FM E o nosso amigo Jorge Pontes Também Obrigada aí Por fazer essa cobertura E ajudar aí A compartilhar A divulgar ainda mais Esse evento de hoje Que é a Nossa ordem de serviço Aqui da Praça Da Juventude Abraçar também O nosso amigo Wagner Sobrinho Nosso ouvidor Do município Abraçar o meu Querido professor Também Professor Tassiz Sempre presente Pra conferir Todas as notícias Nosso doutor Também aqui Conhecido e querido Doutor Biraci Boa tarde Doutor Carlinha Jane Já chegou por aqui Venha pra cá Também Nossa secretária De desenvolvimento Econômico E convido agora Também Pra se juntar A todos aqui Da gestão A nossa prefeita Municipal Doutora Gorete Caetano Por favor Venha pra cá Também Bom gente Pra nós iniciarmos Aqui os nossos Momentos das falas Gostaria de convidar Os nossos vereadores Que conhecem Aqui um pouco Da realidade Do bairro Que também Acompanharam Tantas entregas Da gestão Municipal Venha pra cá O nosso querido Edemir Picapau E a nossa querida Glaucia Uma salva de palmas Pra eles Vamos relembrar Um pouquinho De todas as conquistas Que nós já tivemos Aqui no bairro Esmerino Gomes E falar também De toda a trajetória Que é tão conhecida E tão falada Dessa praça Da juventude Né gente Boa tarde Eu fiz questão De voltear Aqui essa praça Que era pra mim Ver a lama Formigueiro Um abandono Total Doze anos Pronto Vamos lá Nosso vereador Boa tarde A todos Eu já deixo aqui Meus cumprimentos Especiais Aos meus colegas Parlamentares Que aqui estão Meu amigo Zé Anão Nonato Renato Fabrício Meu líder Hernando Abelardo E o meu Colega Vereador Edemir Picapau Que também é do bairro Gostaria de cumprimentar Todos os secretários Que aqui se fazem Presente Meus cumprimentos Especiais A prefeita Doutora Gorete Meus cumprimentos A todos Que estão trabalhando Aqui Pessoal do trânsito Pessoal da segurança Na pessoa do Marquinhos Enfim A toda a população Presente E em especial De todo o coração A população Do nosso Esmerino Gomes É uma alegria É uma satisfação A gente vê Hoje Esse empreendimento Sendo aqui Dado novamente Um maior serviço Empreendimento Esse Que as pessoas Da comunidade Do bairro Osmerino Gomes Almejavam Tanto sonhavam Empreendimento Esse Que há 12 anos Estavam parados Cheio de formiga Como a prefeita Diz Também já Visualizei Já passei Empreendimento Esse Que é grande Para os jovens Enfim Para toda a população Aqui dentro Vai ter Quadra Vai ter Um campinho Vai ter até Pista de skate É muito bom Empreendimento Esse Que nada mais É do que Um empreendimento Multifuncional Em que vai Aqui Dar para a população Do nosso Bairro Esmerino Gomes Esporte E lazer E cultura E para que Esse empreendimento Saísse Dessa antiga Estrutura Abandonada Precisou Aqui Uma mulher De coragem Ser eleita E colocar Ela para frente E hoje Dar ordem De serviço E brevemente A gente vai Se Deus quiser inaugurar Então era isso Doutora Goretti Destacar Dizer que a população Com certeza Do Esmerino Gomes Está muito feliz Por esse momento E dizer assim Para a senhora Vamos colocar Toda a nossa Digamos que Confiança De que realmente Esse empreendimento Vai sair E vai sair Com rapidez Assim como tem Outras obras Aqui paradas Que a gente sabe Que a senhora Vai colocar assim Para frente Entregar Para a população Usufruir Que é tão merecido A questão desse empreendimento Muito obrigada E viva a gestão Da doutora Goretti Que está colocando assim Todo esse empreendimento Para a frente Obrigada Vereadora Glaucia Passo agora A fala Para o nosso vereador Edemir Picapau Boa tarde vereador Boa tarde A todos Que estão presentes Em especial A população Desse bairro Que mora Há muito tempo Meus pais Também Familiares Todos moram aqui Esse bairro É um bairro Muito carente A gente sabe disso Essa quadra É uma obra Que se iniciou Se eu não me engano Pelo ex-gestor Ciro Braga E hoje Hoje Uma nova gestora A qual Estou a seu lado Doutora Goretti Para dar ordem Uma nova ordem De serviço E eu tenho certeza Doutora Eu tenho certeza Que não vai Ser só uma ordem De serviço Vai ser uma ordem Ele vai começar E concluir E eu vou cobrar Vou cobrar Da gestão E isso E isso É uma Uma coisa Que também A população Critica muito A gente Mas a gente Cobra muito Essa gestora Essa creche Foi pedida De todos os vereadores E está ali A ordem de serviço E foi concluída Essa é mais uma Isso eu estou falando No bairro de Esmerino Gomes Tem mais coisas No Esmerino Gomes Que a senhora sabe O que é Que a gente não vai falar agora Mas a população Vai receber Em breve também Pavimentação Eu tenho certeza Então as minhas palavras São essas É de agradecimento Doutora E a gente vai cobrar Bastante A empresa que pegar Essa obra Que é para ser concluída Não é Não é para Servir de Brincadeira Como uma vez Já foi falado Né Para Para os meninos Comprar o skate Isso não é brincadeira Isso é uma coisa séria Então eu Quero Participar Do início da obra E também quero Voltar aqui Para Para fazer a entrega Porque Está se passando rápido Né O ano que vem Já vem Já é ano de eleição Então a gente Quanto mais rápido Entregar para a população É melhor Então é essa Minhas palavras E obrigado E o bairro de Esmerino Gomes Com certeza Vai ficar muito feliz Com essa conquista Obrigado Obrigada Obrigada vereador Obrigada Viu Doutora Pode ficar com o microfone Já Tá Eu até convido Hoje a Patrícia Também Mas a Patrícia Logo logo Vai conversar Com a gente Lá dentro Do podcast A gente vai conversar Sobre festa Do município Que eu tenho certeza Que está todo mundo Aí na expectativa A gente vai falar Sobre o assunto Mas hoje Doutora Vamos dar sequência Aqui Com o assunto Praça da Juventude Estava conversando Com o DJ Pequeno Ele que também Já trabalhou Em outras gestões Ele que também Faz parte Aqui da comunidade Tem familiares Por aqui Ele disse Lívia Eu já vim aqui Umas três ordens De serviço Assim como aconteceu Lá com a creche Né A creche do Esmerino Gomes Eu completei aí Pouco mais de um ano De gestão Fiz parte da ordem De serviço E fiz parte também Da entrega Daquela creche Do Esmerino Gomes Belíssima Uma estrutura Incrível Pra receber as crianças Aqui das famílias Do bairro Esmerino Gomes E hoje eu tenho certeza Que a senhora vai seguir Com mais esse compromisso Que é a Praça da Juventude Boa tarde Convidar aqui gente Nosso secretário Já tinha convidado Jonaí Então venha pra cá Jonaí E o nosso secretário Também da infraestrutura Fernando Fernando também Já tá aqui Tá todo mundo aqui Doutora Eles que Também fazem parte Aqui da nossa Gestão municipal Doutora Pega o microfone aqui Vamos começar aqui A bater um papo Com a população Que está aqui presente Eu sei que Depois de tantas Ordens de serviço Fica até difícil De passar por mais uma Mas essa daqui Eu tenho certeza Que se Deus quiser Que se Deus quiser Não será mais uma Pelo bem aqui da população Boa tarde Boa tarde a todos Agradeço aqui a presença Da população Desse bairro Dos nossos amigos Que aqui estão Nossos secretários Todos os nossos vereadores É um momento de muita alegria E eu me sinto assim Radiante A cada dia que passa A minha força É muito mais Pra trabalhar Hoje mesmo Eu disse Da prefeitura Parece que hoje É o primeiro dia Que eu tô entrando Na prefeitura Porque a vontade É grande E eu comecei a trabalhar Não foi agora não Foi desde o primeiro dia O problema É porque a luta É grande É grande Pra gente ver As realizações Todos que me acompanham Os vereadores Os secretários Eles sabem Que desde o primeiro dia Que eu pisei Na prefeitura Que eu comecei a lutar Pela creche E por essa praça Doze anos Abandonada Não dá mais pra acreditar O povo não acreditava Porque a creche Teve duas ordens De serviço E parou A população Foi enganada Essa praça Tá aí as paredes levantadas Quem é que ia imaginar Que não iam concluir Não dava, né? Mas com Gorete É diferente Aqui é uma mulher De peso e medida Porque eu morro Pela palavra Se eu der a minha palavra Vocês podem dormir Sossegados Porque a praça Vai ser feita A creche Foi realizada E assim é toda obra Que eu iniciar Eu não vou iniciar Uma obra Pra deixar pela metade Pra enganar a população Pra querer voto do povo De jeito nenhum Né? E o povo é quem julga É Deus e o povo Se o gestor merece Ganha a reeleição Se não merece Vai pra casa Não tem problema Mas vai de cabeça erguida Porque fez o melhor Trabalhou muito E se não conseguiu É porque Deus não quis Né? Pois eu sou assim Trabalharei Desde o primeiro dia Até o último dia Como se fosse o primeiro Porque o povo Merece respeito E eu estou aqui Como representante Do povo E principalmente Da mulher Itapageense Que é a maioria Da nossa cidade E de todas as cidades Vocês imaginaram Se chegasse Um prefeito aqui Preguiçosa Que só vivesse Na praia Na churrascaria Nos salões De beleza Que vergonha Ia ser Para as mulheres Itapageenses Eu quero levar O nome de Itapageense De vento e polpa Como uma mulher De respeito Que honrou Os 8.400 votos Que ela teve E se ela não fez mais É porque não depende De mim Mas o que depender Eu estou aqui Para ser a representante Do povo Como vocês me confiaram Então a Gorete Do povo É aquela que Tinha 14 anos E agora Está com mais de 60 Mas a coragem E a vergonha É a mesma Entendeu? E eu estou aqui Para valorizar Os homens E as mulheres Os vereadores Que aqui estão comigo Os 10 É porque eles Querem o melhor Para a população Será que eu não Estivesse fazendo nada? Os vereadores Estavam me apoiando? De jeito nenhum O vereador É um representante Do povo Ele tem Obrigação De ficar Do lado De um prefeito Que trabalha Porque ele não Pede nada Para ele Ele pede Para o bairro Para a população Esse é que Esse é que é o político O político Que só Quer interesse próprio Esse aí Não merece Ganhar Nós temos Que valorizar O nosso voto E a gente Valoriza Assim O vereador Não pode Assim Ah não foi Meu prefeito Eu não votei Não quero mais Nem saber dele Vou esculhambar Minha obrigação É esculhambar Porque não era o meu Merece respeito Um político desse? Não Ele não está pensando Na população Ele está pensando É nele É nele Porque se a prefeita Trabalha Se ela realiza Se ela faz Por onde merecer Por que não Eu estar junto Com a prefeita? Né? Eu vou é valorizar Eu estou é me valorizando Porque eu estou trabalhando Para o povo E o povo está recebendo Os benefícios E assim nós temos Os vereadores Desse 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 Pica-pau Que a família Mora aqui Gláucia Que a família Mora aqui Os outros vereadores Que tem parente aqui Então Os vereadores Que estão comigo Merece o maior Respeito Da população Porque eles Estão trabalhando Para o povo Não é por interesse Próprio E os que é por interesse Próprio Eu não queria do meu lado Eu quero pessoas De respeito De vergonha Mas qualquer um desses Chefe político Seja quem for Que disser Gorete A partir de hoje Eu quero estar com você Pronto Eu vou abraçá-lo E ele vai trabalhar Comigo E ele vai Me ajudar A resolver Os problemas Da população Esses São os verdadeiros Políticos Né Então Meus amigos Eu estou aqui Eu estou aqui Para dar a ordem de serviço Despertindo É isso que nós temos É internet pago Vem para cá A noite A tarde Sentam com as namoradas Vão acessar a internet Vão jogar As pessoas que são microempreendedores Vem para cá Com seus salgadinhos Com seus churrasquinhos Para ganhar Para ganhar o seu dinheiro Honestamente É isso que nós precisamos É o progresso Do Itapajé Esse bairro aqui Tem 3.400 pessoas E eu tenho tido um carinho Muito grande Por esse bairro Reformamos o posto Né Fizemos essa creche 12 anos abandonada Que dá para lotar Uns 800 alunos E agora estamos aqui Com a Praça da Juventude E brevemente O Estado Vai construir um colégio Depois da creche Um colégio de 13 salas Vai ser feito pelo Estado Não é pela Prefeitura Então vamos lá Meu amigo Já dei meu recado Pode confiar Sou a representante do Itapajé Me orgulho do nosso Itapajé E nós vamos nos orgulhar Muito mais Porque dessa Depois dessa Praça da Juventude Virão Muitas outras obras Que irão iniciar Aqui era uma obra passada Há 12 anos atrás Né Que essa obra Na época Foi conseguido Pelo Danilo Forte E não foi terminada E passou por vários prefeitos E eu desde o primeiro dia da gestão Que eu luto Para reativar a obra Se eu quisesse Eu poderia deixar abandonada Eu poderia ter ido atrás De outra emenda Para fazer uma emenda nova Por orgulho Para dizer Essa emenda Foi eu que consegui Mas não Eu estou resgatando Todas as emendas Que tem De épocas passadas Não só essa Mas todas que tiverem E aceito a ajuda De todos os deputados Que quiser investir No Itapajé É só vocês Mandarem me procurar Mandar emenda E nós estamos aqui É para trabalhar Para o povo Então Para terminar O restante do dinheiro Que tem Não dava para terminar Nunca Então A prefeitura Vai gastar Recurso próprio Seja quanto for Um milhão Um milhão e meio Dois O que precisar Para concluir Essa obra Mas eu quero ver A obra concluída Na semana que vem Já vai iniciar a obra Na semana que vem A obra já está sendo iniciada Então Muito obrigada Tenho que agradecer A presença de vocês De terem vindo aqui Para ser solidários A esse momento Tão importante Para esse bairro Obrigada a todos Obrigada Doutora Glorete Agora eu convido aqui A todos que estão aí Podem ficar aqui Mais pertinho Tá bom Para a gente registrar Aqui esse momento Da nossa assinatura Da ordem de serviço Aqui da Praça da Juventude Vamos tirar aqui uma foto Todo mundo chega aqui pertinho Nossos secretários Podem ficar ali pertinho Vamos logo registrar Tá doutora Vamos fazer logo uma foto Já já a senhora assina Registrar aqui a presença Dessa turma Que faz parte da gestão municipal Que colabora diariamente Com toda a população Outro microfone DJ Entrega aqui por favor Para a doutora Pronto doutora O nosso querido secretário aqui Jonaí Diz que a praça Que era da juventude Já vai ser da terceira idade Vamos lá então Momento da assinatura De mais um compromisso Da gestão municipal Dessa vez aqui Com a Praça da Juventude No bairro Esmerino Gomes Nossa gestora municipal Doutora Gorete Caetano Assina agora Mais esse compromisso Com a população de Itapajé Vem aí a conclusão Da Praça da Juventude Uma obra parada Há mais de 10 anos E agora sai Viu? Bairro Esmerino Gomes Mais uma vez Sendo contemplado Com a gestão municipal Mais uma vez A população é que ganha Já entregamos creche Já entregamos posto reformado Vem pavimentação por aí E agora também A nossa tão sonhada Praça da Juventude Secretária de Cultura Patrícia Caetano assinou Nossos vereadores Agora assinam também Esse compromisso Pica pau Abraçar aqui toda a população Que veio pra cá Pra ouvir mais detalhes Como a doutora Gorete Já anunciou Semana que vem Nossa vereadora Belardo Semana que vem A gente deve E se retomar Vou até passar pra cá Porque o som não Tá muito bom aqui Vou passar pra cá Meu amigo Renatinho Fabrício também já assinou Todos os nossos vereadores Aqui De pertinho Pra comemorar Mais essa conquista Para a população De Itapajé Nosso secretário Também assinou Fernando que vai aí Também junto Com a nossa prefeita Fiscalizar Ficar juntinho Acompanhar Todos os detalhes Da obra aqui Da Praça da Juventude Agora vamos fazer Novamente o registro Depois de assinado Então a ordem De serviço Aqui da Praça da Juventude No Exmerino Gomes Reforço aqui também Vou reforçar o agradecimento A toda a imprensa local Que está por aqui Registrando Mostrando aqui Pra toda a população Que de alguma maneira Não conseguiu Vir pra cá Tá em casa Acompanhando aí Todo mundo